A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua O corno aqui é você, desliga e vamos beber A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua Eu fiz de tudo por você, comprei uma nova TV, deixei a Skype Fiz o mercado de barão, comprei um carro a prestação Só pra você ser meu mozão e mais nada Seu namorado desconfiou, quando eu te chamei de amor Naquela ligação, me perguntou da traição Aí eu falei assim pra ele A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua O corno aqui é você, desliga e vamos beber A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua O corno aqui é você, desliga e vamos beber Eu fiz de tudo por você, comprei uma nova TV, deixei a Skype Fiz o mercado de barão, comprei um carro a prestação Só pra você ser meu mozão e mais nada Seu namorado desconfiou, seu namorado desconfiou Seu namorado desconfiou, quando eu te chamei de amor Naquela ligação, me perguntou da traição Aí eu falei assim pra ele A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua O corno aqui é você, desliga e vamos beber A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua O corno aqui é você, desliga e vamos beber Diego Costa, esse é o mais novo sucesso Eu sou da quebrada, eu venho do morro Amor tem um de sobra, mas eu ganho um pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Um milhão de seguidores nas suas redes sociais Só tem um coração pra oferecer pra ela E um beijo gostoso, meio de favela Ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do boizinho do morro Ela apostou, ela sumiu pro povo Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Oh, 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 oh O amor vem do peito e não do bolso Oh, 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 oh Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Eu sou da quebrada, eu venho do morro Amor tem um de sobra, mas eu ganho um pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Um milhão de seguidores nas suas redes sociais Só tem um coração pra oferecer pra ela E um beijo gostoso, meio de favela Ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do boizinho do morro Ela apostou, ela sumiu pro povo Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Oh, 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 oh O amor vem do peito e não do bolso Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Oh, 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 oh O amor vem do peito e não do bolso Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Música Diego Costa, contatos para shows 758873 0872 e 8207 8519 Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriário Até o garçom sentiu minha falta e já me vou preocupar É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Corrido e coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatinhos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Corrido e coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Corrido e coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Corrido e coxinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, os contatinhos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Diego Costa, falando de amor Não fale mais o meu coração te espera Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doento lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doento lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Chega o costa O cantor apaixonado Como assim eu chego em casa As malas no sofá Diz pra mim que vamos viajar Olha aqui, cê tá chorando O amor aconteceu E assisti viajando com ele Essas roupas são só suas Esse choro é um adeus Quer me abandonar, beleza Deixa só o que for meu A boca que beijei na fila do cinema O abraço que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ler naquele altar As pernas que me deram o colo também quero Parece que deixei você sem opção Desfaz as malas porque vai ser impossível Você sair daqui sem coração Olha aqui, cê tá chorando Quando o amor aconteceu E assisti viajando com ele Essas roupas são só suas Esse choro é um adeus Quer me abandonar, beleza Quer me abandonar, beleza Deixa só o que for meu A boca que beijei na fila do cinema O abraço que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ler naquele altar As pernas que me deram o colo também quero Parece que deixei você sem opção Desfaz as malas porque vai ser impossível Você sair daqui Sem coração Sem coração Sem coração Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Diego Costa O cantor apaixonado Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo, família, amigo Pra estar com você No momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais te amava Já pensou só em você e eu acreditando No nosso amor No nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo, família, amigo Pra estar com você No momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais te amava Pensou só em você e eu Acreditando No nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Cancei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Diego Costa O cantor apaixonado Esse é meu mais novo sucesso Meu coração perguntou por você Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não topa Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaças de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço Pra esquecer de lembrar Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço Pra esquecer de lembrar Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaças de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço Pra esquecer de lembrar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço Pra esquecer de lembrar Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra chorar Tem moda pra chorar Tem moda pra voltar Então como é que eu faço Pra esquecer de lembrar Aaaaah Diego Costa, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Gostei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei um perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas o coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas o coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Já não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando mal que ombro Sem deixar nenhum amor Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô num estado que eu não queria Eu não sabia a falta quem fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mal Se eu tô solteiro o coração tá namorando Se eu tô solteiro o coração tá namorando Eu não sabia a falta quem fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mal Se eu tô solteiro o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Já não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando mal que ombro Sem deixar nenhum amor Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô num estado que eu não queria Eu não sabia a falta quem fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mal Se eu tô solteiro o coração tá namorando Se eu tô solteiro o coração tá namorando Eu não sabia a falta quem fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mal Se eu tô solteiro o coração tá namorando Ainda sou tão seu A de mim aqui ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha tua Só enchendo a casa Por que que eu não quis passar Meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra sair, pra viver Ainda sou tão seu A de mim aqui ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu A de mim aqui ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha tua Só enchendo a cara Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome Eu chorei, chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu A de mim aqui ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu A de mim aqui ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu A de mim aqui ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu A de mim aqui ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu 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 Caça, briga à toa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Em assuntos lá da ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça Eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de graça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Eu disse hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rango a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Você tem assuntos lá da ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça Eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de graça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Eu disse hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rango a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, cê vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de graça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Eu disse hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rango a telha Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Eu disse hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Você que vai me julgar Você que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais ruim um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Você que vai me julgar Você que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais ruim um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais ruim um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Alô Diego Costa O cantor apaixonado Nem começar a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Então chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Então chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Então chora, bebê Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Perdi você Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Um risco, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre e por mais vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre e por mais vezes Ela falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa Agora dorme com essa Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Um risco, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre e por mais vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre e por mais vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre e por mais vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre e por mais vezes Ela falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa E agora dorme com essa E agora dorme com essa Gente que vai dar uma volta Vem me ver É Uma briga e outra de vocês Eu reconheço ele Mas me sinto culpado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ficou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ele e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Bem pior que eu Que não deixa ele e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ele e nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu ganho porque eu não tenho nada a perder Já você